Olá, Rui Ludvino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo de cripto e muito mais do que isso. Estou muito, muito entusiasmado e expectante porque eu acho que a contagem decrescente está quase terminando. Faltam só dois dias. Porquê? E o que é que é isto dos dois dias? Eu já vos vou explicar. É algo que eu tenho falado já em alguns dos meus vídeos e para começar vamos falar aqui sobre as reuniões do FED nos Estados Unidos. Esta semana o FED tem um montão de reuniões. Vice Chair Jefferson hoje às 9 da manhã, Member Master hoje às 9 da manhã, Member Cook amanhã, amanhã, quarta-feira, quinta-feira, quinta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Bom, eles têm montanhas de reuniões e normalmente não é coisa boa. Eles não costumam ser muito positivos, também com a economia como está lá e no mundo todo não seria muito de ser positivo, mas, 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 amanhã são os dados económicos dos Estados Unidos. E essa é a parte mais importante, é por isso que temos aqui estas reuniões todas e é por isso que o Powell vai falar amanhã. Então, aqui temos o nosso, o nosso Jerome Powell preparado e o que é que nós temos aqui? Temos aqui, eles vão falar sobre a inflação, vão falar sobre a inflação, a inflação, para vendas, etc, várias coisas. Mas o mais importante é o quê? É a inflação. Será que eles conseguem controlar a inflação? Eu tenho dito sempre que não. A vida é energia, o dinheiro é energia, tudo é energia e com guerras o petróleo não vai baixar ou que eles não vão conseguir controlar a inflação. É tão simples quanto isto. As coisas mais simples da vida são normalmente aquelas mais fáceis que funcionam. E para mim é esta, estou nesta fase do petróleo a não baixar, da guerra, dos gastos estúpidos que os Estados Unidos têm e que realmente vão fazer com que, bom, para já também despediram, arranjaram uma forma de haver muitos desempregados e como tal os dados estão assim. Só que qual é o problema? O problema é que a inflação espera-se que seja maior do que realmente, não, a inflação que eles têm para partilhar é maior do que aquela que está prevista. E isso é muito negativo, vai fazer cair as ações e vai fazer cair a cripto em geral. E é isso que está expectável. Só que eles têm um truque na manga. Por outro lado, eles não podem, a partir de agora, começar a ter maus dados. Eu tenho falado nisto há meses. Porquê? Porque temos as eleições à parte. Já se começa a falar, não é? Já há muita coisa aí nas eleições do Trump versus Biden. E neste momento, isto é da CNN, eles têm aqui o Trump com 55% e o Biden com 33%, agora em janeiro de 2024 com mais de 22% e se recuarmos para outubro de 2020 estava 48-41, com 7% apenas para o Trump. Então, a coisa está a mais 15% para o Trump do que estava nas últimas eleições. E por isso não está muito bom para eles. Eles têm que fazer tudo o que tiver ao seu alcance para conseguir corrigir a inflação. E como é que eles fazem isso? Como é que eu tenho dito que eles manipulam os dados da inflação? E não é só eles, está. É aqui no Brasil, lá em Portugal, em todo o lado, eles manipulam. E agora vou-vos mostrar como é que eles manipulam ao viver cores em direto. Porque eu falo que eles fazem isso, mas não tinha ainda mostrado. Cá está. Olhem aqui. Reparem bem o que é que eles vão tirar do cálculo da inflação. Vão tirar tomates, que é uma coisa que ninguém come. Todo mundo come, não é? Vão tirar comidas enlatadas, que é quando há problemas na sociedade, quando há problemas de falta de dinheiro, etc. O pessoal vive a espécie de coisa enlatada. Ok? Mas mais do que tudo, olhem aqui. Vão tirar o óleo vegetal, o óleo vegetal, que é também uma base da comida, não é? E vão tirar aqui uma coisa incrível. É o café. O café. O café, no último ano, nos Estados Unidos, aumentou 78%. Aquilo fatura lá bilhões. Imagina. E é tudo importado, não é? Vem aqui do Brasil, principalmente, e da... Da... Ai... Caraca, às vezes aqui nos vídeos, fica atrapalhado. Esqueço-me da Colômbia. Vem do Colômbia. Só me estava a lembrar Canadá, não é? Mas... Colômbia. E então, é assim, 78%, amigos. E isto, realmente, afeta o cálculo da inflação quando vocês têm um bem de consumo, que é o café que toda a gente bebe, não é? Qualquer adulto bebe café. E, por isso, é assim que eles vão manipular. Tiram o café, tiram isto, tiram aquilo, aquilo que aumentou mais, tanto mais que eu no outro dia até falei que o Starbucks está com problemas de faturação, exatamente pelo aumento de preços, e as pessoas não têm dinheiro para pagar o café deles. Então, é isso que nós temos. É assim que eles vão baixar. Por isso, pode ser um sinal muito positivo. Porque isto vai combinar com outras coisas, como, por exemplo, a liquidez está aumentando. Como podem ver, aqui, zona euro aumentando, Estados Unidos aumentando. Aliás, esteve mais alto, eu sei, mas... Ele está até a recuperar. Japão. Ui! Olhei para isto. E a China também. Então, Canadá também. Está tudo aumentando. Imprimir dinheiro. Não é imprimir dinheiro hoje, já não é imprimir dinheiro. É só colocar mais uns zeros lá e uns números no computador e já está. E isto, realmente, quando há aumento de liquidez, esse dinheiro começa a fluir também para as ações e para o Bitcoin. E como a inflação está descendo, as pessoas vão também mais para os bens de risco, como o Bitcoin é considerado ainda. Em cima disso, antes de mostrar o porquê dos dois dias, temos aqui que a semana passada foi positiva. Foi positiva, apesar dos soluços que houve, foi positiva. Tanto mais que o Bitcoin, até subiu um pouco hoje já. Na verdade, o final de semana sobe sempre um pouco, não é? E por isso foi muito bom, foi positiva com 1318 Bitcoins adicionados aos ETFs. Para recuperar um pouco destas 4 semanas trágicas. Na verdade, já vamos em quase 80 dias do Bitcoin andar aqui, vai para cima, vai para baixo. E as pessoas estão capitulando, nem doidos. Uns capitularam por causa das quedas dos preços. Outros estão capitulando pelo tempo que nós estamos aqui. Assim, vai, não vai, vai, não vai. Mas há uma coisa que eu aprendi há muito tempo com uma das minhas mentoras de negócio. Em que ela dizia assim, Rui, os negócios não são para ser emocionais. Não é para, ai o Bitcoin vai para cima, yeah, ai o Bitcoin vai para baixo, estou desgraçado. Ai o Bitcoin subiu, opa, que espetacular. Ai o Bitcoin desceu, estou desgraçado. Não é para ser assim, tu tens que manter as tuas emoções como um morto. E eu treinei-me para estar assim, não quero saber. Mas também para isso nós temos que nos preparar. Já com antecedência, eu já falei disso muito nos meus vídeos. Nós temos que nos preparar para isso. Porque vai acontecer, ou ia acontecer, ou já, ainda vai acontecer outra vez. Mais na frente vai acontecer outra vez. Mas, neste, ter estas semanas todas assim, nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados financeiramente e emocionalmente. Emocionalmente não há nada a fazer a não ser você se preparar e saber que vai acontecer. E não negar a você mesmo que não vai acontecer. E saber que se acontecer, você não quer saber. A outra está relacionada, essa parte emocional, com o seu dinheiro. O que é que é isso? É que se você colocou demasiado dinheiro nos investimentos de cripto e precisa desse dinheiro, você é muito difícil não se emocionar e não capitular. Ou seja, vender. Vender porque assim, não quer mais estas emoções negativas, esta tristeza, esta forma. Como é que eu estou no dia a dia, que eu me levanto de manhã, olho para os presos. Ai meu Deus, estão a ver? Então nós precisamos de nos manter imparciais e com uma máquina no morto. E basicamente é isso que a gente precisa. Então, se você tiver demasiado dinheiro investido, você não vai conseguir conectar as duas coisas. Se não precisar do dinheiro, é só esperar. Vão ver? Essa é que é. Então, é por isso que não se pode colocar tudo. A gente tem que ter a nossa almofada. E o ideal são seis meses de almofada. Para quem for como eu, não é que trabalho por conta própria, eu não posso estar a colocar o dinheiro todo na cripto porque eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Então, eu não posso ter lá tudo. Tenho que ter sempre uma almofada de seis meses para só ver o inverno de cripto durante o verão cripto. Amanhã vou falar mais sobre isso também. Ok? Outra coisa positiva que temos, El Salvador, tenho falado nisso, mas queria só partilhar com vocês exatamente. Já vai com 5.748 bitcoins. E esta escadinha é o DCA deles. Estão a ver? Compram um bitcoin por dia. Não estou a dizer que você tem que comprar um bitcoin por dia porque isto é um país, não é? Mas DCA é comprar regularmente um volume do seu objetivo para chegar ao seu objetivo que não influencia as suas finanças. Estão a ver? Eu falo sempre nisso por causa da parte emocional. Então, em dois dias, o que é que vai acontecer? Amigos, é assim. Este é uma imagem até que eu editei para partilhar no meu grupo do Telegram. Estávamos lá a falar, vai ser, porque é que diz isso, porque é que em dois dias, ou... Eu até falei numa semana, duas semanas, pode acontecer que o bitcoin pode subir. A probabilidade é muito grande e eu vou-vos dizer porquê. Então, sempre que o stochastic, não vou-se dizer isto em português, RSI, que são estas duas linhas que estão aqui, amarela e azul, estão a ver? Quando elas se cruzam abaixo do 20, normalmente o bitcoin sobe. Isto é no gráfico de uma semana. Então, estão a ver aqui, cruzaram-se abaixo do 20, chegou aqui, o bitcoin começou a subir, deixou uma explosão. Aqui cruzaram-se, mesmo no 20, o bitcoin subiu. E isto tem que ser no bull market, no bear market não funciona. Por isso é que eu marquei aqui bear, porque esta parte, aqui em baixo, não funciona. Mesmo assim, reparem, se a gente for aqui, ele subiu, andou aqui, subiu um pouco. Mas isto é bear market, acaba sempre por cair bastante. Aqui também, quando cruzou, ele subiu um pouco, mas voltou a descer e aqui foi FTX. Mas, é como está, mas aqui, quando começou o bull market, que foi aqui, quando houve esta quebra da FTX e isto caiu aqui, eu para mim, foi quando o bitcoin chegou aos mínimos. Foi aqui que eu comecei a fazer DCA, tá? Então, na verdade ainda comecei aqui, não estava à espera da FTX, estava a mentir. Eu comecei aqui em setembro, estão a ver aqui assim. E então, aqui subiu, aqui foi só uma questão de esperar um pouco e ele começou a subir. Se nós viermos para aqui, é a mesma coisa. Estão a ver, ele esteve aqui, isto são semanas. Começou a subir, depois caiu, depois subiu, depois caiu, caiu, caiu e começou a subir. Então, cada vela destas, cada tracinho, é uma semana. Pode não ser imediato. Aqui foi imediato. Ok? Aqui foi janeiro, acho eu, e foi logo imediato. Aqui não conta. E aqui foi a manipulação, foi o pico do bull market. Vamos ver, tivemos esta corrida toda por aqui. E depois houve esta queda. Isto houve aqui manipulação de alavancagens, de todo o tipo FTX. O Elon Musk também andou ali, vendeu, disse que ia vender e depois o pessoal caiu todo aqui. Estas duas semanas foram terríveis e depois começou a subir tudo e fomos ao valor máximo histórico aqui. Então, se não tivéssemos tido esta capitulação, isto se calhar até devia ter subido e depois começava a descer por aqui abaixo, como nos outros ciclos. Estão a ver? Mas não foi assim. Então, a gente chegou aqui embaixo. É verdade que se nós estivéssemos aqui no primeiro cruzamento abaixo dos 20, aqui já dava para subir. Estão a ver? Mas eu preferi, é que tivemos aqui muita semana, assim, em águas de bacalhau, apesar de termos subido aqui bastante, depois caiu, etc. Preferi avisar só esta parte. Teria funcionado na mesma? Rui, teria funcionado na mesma porque ele veio daqui. Que é este? Veio daqui? Não, aí não tinha. Aqui já não tinha porque ele caiu muito. Só mais para baixo. Vão ver? É que ele também estava mesmo no 20. Mas onde é que nós estamos hoje, Rui? Estamos aqui. Eu vou fazer um zoom deste ponto. Reparem. Estão mesmo a tocar. Isto é um dia ou dois. Vai ser esta semana. Vão ver? Será que vai subir já o Bitcoin? Se calhar, por causa do Jorampol amanhã, sim. Se for positivo, amanhã já as coisas podem começar a subir. Se for negativo, não, ainda vai cair mais, as coisas vão aqui dar mais para baixo, até é capaz de cruzar na mesma, mas vamos ter que esperar mais, se calhar uma semana. Vão ver? Mas as pessoas estão capitulando, estão vendendo, estão desistindo, estão perdendo o foco, porque está chato demais. Mas é bom, chato demais, calma, é preciso... E eu já avisei, quanto mais tempo andarmos nesta região aqui, em consolidação, maior vai ser a explosão. A história tem mostrado isso. Rui, é 100% certo? Não. Mas a história costuma rimar. Então, é só preciso, calma, nós não... Será que nós chegámos já ao inverno cripto? Não acho que isso aconteça. Na verdade, estou preparando um vídeo que é sobre o inverno cripto e o verão cripto, para vocês verem se realmente os ciclos funcionam, se não, não. Pronto. E é isso, pessoal. Então, já agora, se gostam dos meus vídeos, antes de eu continuar, esmaguem o botão de curtir, compartilhe, curta, comente, ajudem o canal, que todos os dias, às 18 horas de Brasil e 21 horas de Portugal, eu coloco aqui um vídeo com todas as novidades do mundo de cripto. Vamos só ver aqui mais algumas coisas que realçam, ou que não contradizem, mas realçam. Ainda mais o que nós vimos até agora, hoje. Então, diz assim, condições instáveis em torno do evento do halving são a norma. Se a história é servida de indicação, o melhor ainda está para vir. Envie tudo para cima. Estão a ver? É igualzinho. Eles falam shop, shop, shop conditions. Aqui traduziram condições instáveis, é verdade. Shop, shop quer dizer shop, shop. Então, andamos aqui. É tão igual, tão igual, tão igual, que até assusta, pessoal. Vamos ver. Tão igual. Ele diz aqui. O Bitcoin pode estar formando uma grande consolidação pouco antes de um grande rally. Em 2017, lembro-me tão bem, foi quando eu comecei. Nesta região, estão a ver, o Bitcoin caminhava de forma semelhante. Se der início ao rally, mais de 100 mil dólares podem ser alcançados prontamente. É só repetir a história. E ainda temos aqui mais esta. E esta vem de encontro àquilo que eu já falei em janeiro do ano passado. Isto mostra o comportamento histórico do preço do Bitcoin. Quando o valor está em zero, o Bitcoin está atingindo um novo recorde histórico. Estão a ver? Aqui foi quando batemos o valor recorde histórico. Notavelmente, este período de novos all-time highs, valor histórico, duram consistentemente cerca de 320 dias. Com base na história, podemos dizer que este mercado altista terminará em janeiro de 2025. Com base na adoção e nos rebaixamentos anteriores, podemos estimar que o valor máximo deste ciclo pode ser entre os 175 mil dólares e os 350 mil dólares nos próximos 9 meses. Isto é, se o futuro se assemelhar ao passado. É verdade. E isto é que me assusta. Eu tenho falado sempre quando é que eu vou começar a vender os meus tokens. Ainda hoje tive uma conversa no nosso grupo do Telegram sobre isso. E é isso mesmo. E me disseram, Mauro, em janeiro já estás vendendo. Reparem bem. Com base na história. Ok? Então, cuidado. Há muita gente que diz que pode ser terminar em 2024. Pode ser em janeiro de 2025. Pode ser no final de 2025. Não se sabe. Não se sabe. E por isso é que eu vou fazer o DCA invertido. Começo a vender aos poucos e começo a vender. Pronto. E é assim. E porquê? Porque é preciso ter muito cuidado. Eu vou fazer um vídeo também, nos próximos dias, exatamente sobre isso. Sobre as subidas, sobre as quedas, o percentual. Para vocês saberem que quando começar a queda, vai ser terrível. Quando começar a época séria das altcoins, vai ser espetacular. Mas depois também temos que sair. Porque quem não vende, nunca vai ganhar dinheiro. Quero deixar aqui um aviso muito grande com os desbloqueamentos. Isto está fora de controle, pessoal. É por isso que também é muito difícil. Há muitas moedas que nunca vão dar nada de dinheiro, pá. Porque os desbloqueamentos... Olha, esta semana, 2 bilhões vão ser desbloqueados. Praticamente tudo aqui na Pith, quase 1 bilhão. E na Aevo, quase 1 bilhão também. É triste, mas é verdade. E isto vai ser despejado em quem tiver isto estou, quem está. Eu já vendi a minha Pith há mais de um mês e meio. Até comuniquei isso lá no Telegram, no grupo do Telegram. Vendi tudo. E agora a gente já sabe onde é que a Pith está. Eu vendi assim, mas já não lembro quanto é que foi o valor. E já foi tudo. Por isso, cuidado, porque isto vai afetar o valor do mercado. E reparem bem. E se vocês quiserem estar a par dos desbloqueamentos, vão a este site. Token.unlocks.app Vão lá, tem lá tudo. Esta semana são 2 bilhões. E tem sido consistentemente assim. Consistentemente assim. Olhem só aqui a Aevo, que eu não conheço. Não sei se é uma boa moeda, se não. Mas estes gastos despejam também com uma Pith. Vão despejar. Olhem só. Vão despejar 860 milhões de dólares em tokens. Não, de tokens. 860 milhões de tokens. Que são 904 milhões de dólares. Aqui é o que parece. Então, em relação ao que existe em circulação, é 781%. Quase 8 vezes mais do que está em circulação. E se formos ver a valorização do mercado, eles têm 118 milhões. Então, eles vão despejar, desbloquear. Desbloquear não quer dizer que seja despejar, mas se calhar muita gente vai vender. Vão despejar quase 9 vezes, 9 vezes o valor do mercado deles. Claro que isto vai ser afetado. Não tem chance. Já começou. Isto é hoje. Caiu 11%, 12%. Cuidado quem tem isto, pá. E vai cair mais ainda. Espero ter ajudado. Se sim, esmaga o botão de curtir. Subscreva o canal. Esmaga o botão. Façam aí os 3 Cs. E ajudem-me aí. Porque amanhã, também às 18 horas, cá estarei para mais um vídeo. E esse vídeo vai ser bem especial. Estejam atentos. Vai ser muito bom. E até lá. Tenham o resto de dia fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.